Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta quarta-feira, 17 de julho. A difícil retomada dos pequenos negócios afetados pelas inundações na zona norte da capital. Caravana RS visita mais de 100 municípios gaúchos para ajudar população atingida pelas enchentes. Da lepra à Covid-19, obra resgata a história do avanço no combate às doenças infecciosas no Rio Grande do Sul. Combate à fome. Voluntários do Projeto Cozinhas Solidárias participam de curso de aperfeiçoamento em culinária. Nós abrimos o Redação TVE de hoje falando sobre a retomada dos pequenos negócios que foram impactados pelas inundações na zona norte da capital. Nos bairros mais atingidos, como Navegantes, o Maitá e Farrapos, o cenário ainda pode ser considerado desolador. A limpeza foi concluída e muitos comerciantes agora lutam contra as dificuldades para recomeçar. No entorno da Arena do Grêmio, há dezenas de lancherias, mas poucas abriram as portas. A água demorou a baixar na região e, sem os jogos, os clientes diminuem. Dona Dora viu o estádio ser construído, vendia os lanches para os trabalhadores da obra e foi construindo o bar e a casa. Quem imagina recomeçar aos 80? Estou com 60 anos aqui e nem a minha rua nunca lagou. E agora veio essa tempestade, pegou todo mundo no choque, perdi as minhas coisas tudo lá, que eu moro embaixo. A gente ficou muito triste com 80 anos, tem que começar do zero de novo, comprar tudo, móveis novos, estou esperando hoje até chegar o meu quarto. A gente tem que começar tudo de novo. Para recuperar tudo, ela conta com o neto, Diego. No bar, poucas coisas foram salvas da inundação. As garrafas que ficaram quase 30 dias na água foram descartadas, mas é preciso esvaziar e lavar para devolução. Depois da limpeza, eles receberam de uma empresa de bebidas alguns freezers e produtos para o recomeço. Nós temos o início, agora depende da gente se organizar e começar a trabalhar e voltar à vida. E esperamos que o Grêmio também reabra para a gente ter partidas com bastante torcedores, bastante gente alegre. Vamos passar uma borracha nessa coisa que passou e seguir a vida. Porque eu acredito, a gente estando trabalhando, ocupando o nosso tempo, a gente acaba não pensando na tragédia que passou. Vamos esquecer e procurar se organizar para que não aconteça mais. O que aconteceu foi definitivo para outros pequenos comércios pelo bairro Farrapos. São muitas portas fechadas. O mini mercado sobreviveu à cheia quando a família que gerencia o local levou grande parte dos produtos para o segundo andar. Tudo praticamente que temos aí de mercadoria foi tudo salvo. A única coisa que estragou foi freezer, alguma coisa assim. Não recebemos nenhum crédito ainda. Ainda não, não veio nada ainda para nós. Tem um do Sebrae que está para vir uns 10 mil, mas ainda não veio. Estamos na luta sozinhos nessa. O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas criou um programa para auxiliar na recuperação dos empreendedores atingidos pelas cheias. De acordo com o Sebrae, a enchente afetou 600 mil empresas no estado. Mais de um terço ainda não retornou às atividades. Em meio às perdas, há quem mantenha o ímpeto de não desistir. No início de junho, Rian abriu a barbearia, onde emprega três pessoas. Faz uns dois, três anos que a gente já está aí. Estamos indo aos pouquinhos, né? Depois da enchente, organizamos tudo, limpemos. Estamos na reforma, né? Aos pouquinhos a gente vai indo, não podemos ter pressa agora, né? E a clientela voltou, está aos pouquinhos? Como é que está movendo? É, está fluindo de novo, bombando. Graças a Deus a gente não para, né? Deus dá bastante cliente para a gente todo dia. A gente não desiste, a gente não nasceu para desistir, né? Para restabelecer o comércio, é preciso pôr em dia os serviços. No acesso em direção à Arena, na Rua Voluntários da Pátria, a Prefeitura está drenando a água da via. O acúmulo ocorre na área da Casa de Bombas da Trinsurbe, que foi destruída pela cheia. Ao lado, fica a comporta número 14, que rompeu em maio. O DMLU está retirando caminhões de entulho do local. Além disso, fará um acesso por dentro da Casa de Bombas para retirar os bancos de areia e a lama que cobrem os trilhos. A estimativa é de que o trabalho seja finalizado em 10 dias. E mais de 100 municípios gaúchos recebem a visita da ação Caravana RS até o mês de outubro. A iniciativa da Defensoria Pública da União, em parceria com outros órgãos federais, está indo de cidade em cidade para auxiliar a população atingida pelas enchentes na orientação e garantia de direitos. A reportagem da Unisc TV, parceira aqui da TVE, acompanhou esse trabalho em Sinimbu, no Vale do Rio Parto. A união de esforços entre órgãos públicos resultou na Caravana de Direitos. O grupo, composto por defensores públicos federais, assistentes sociais, advogados, servidores da Caixa Econômica Federal e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, integram a Caravana de Direitos na reconstrução do Rio Grande do Sul. São mais de 100 municípios afetados pelas enchentes que devem receber a ação. A população atingida pode buscar ajuda nas mais diversas demandas, especialmente no encaminhamento de benefícios do governo. Eu vejo como uma luz para nós, porque como nós perdemos tudo, eu principalmente, que perdi minha casa, eu vejo um caminho para pelo menos começar de novo. Porque para nós esses meses foi muito difícil, porque até agora nós não temos nada, estamos só com doações, graças a Deus nós estamos conseguindo isso. e agora tentar, ao menos, conseguir uma coisa do governo, né, para começar, né. O que a senhora busca de atendimento aqui hoje? Eu queria esses filhos de construção, que a minha casa entrou água dentro. E aí a senhora veio, porque aqui a senhora imagina que possa ser atendida? É que eu já fiz, só que eu vim ver como é que está andando, né, se está andando ou não. Sinimbu foi um dos municípios mais afetados pelo desastre climático no Vale do Rio Pardo. E ainda vive os reflexos da destruição. Para a coordenadora do CRAS, do município, toda ajuda é bem-vinda. A gente tentou divulgar de várias formas para as pessoas ficarem sabendo dessa caravana, né, que são vários setores que estão vindo aqui para atender nós, tanto a Caixa Econômica, quanto até tem promotores e outros setores, né, que são bem importantes para esclarecer as dúvidas da população, né, sobre os auxílios e sobre os direitos dos cidadãos. A Caravana de Direitos é uma iniciativa da Defensoria Pública e Advocacia Geral, ambas da União, e deve atender presencialmente 111 municípios gaúchos até o final de outubro deste ano. Como nós somos defensores federais, nós podemos dar acesso à justiça para demandas da Justiça Federal. Então, BPC, auxílio-doença, aposentadoria, questão de saúde, nessas caravanas, a gente também estende nossa, assim, atuação para essas demandas em cidades onde nós não estamos corriqueiramente. Esses processos vão ser interpostos e vão ser acompanhados por uma equipe lá em Brasília, remota. A gente tem um cartório todo virtual, colegas que atuam virtualmente e levam o processo até o final. E o combate às doenças infecciosas no Rio Grande do Sul ao longo dos tempos, como a lepra no século XX e a recente Covid-19, virou tema de livro. A Sociedade Gaúcha de Infectologia vai lançar no dia 23 de julho a obra Infectologia no Rio Grande do Sul, A História Através dos Tempos. Um trabalho que reúne um olhar de especialistas de diversas áreas, incluindo historiadores, antropólogos, filósofos e médicos. E quem vai nos dar mais detalhes sobre esse livro é o Alessandro Pascualotto, presidente da Sociedade Gaúcha de Infectologia. Boa noite, Alessandro. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Clarice. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Eu estou com um livro aqui na minha frente, Infectologia no Rio Grande do Sul, A História Através dos Tempos. Esse livro aqui faz um resgate, desde o século XX e do início do século XX até os tempos atuais, como é que a sociedade lidava com as doenças infecciosas, como é que a saúde pública lidava com isso. O que você destacaria que consta aqui nesse livro, bem grossinho, por sinal? Eu acho interessante dizer que as doenças infecciosas fizeram parte da nossa história durante todo esse período. E eu acho muito interessante de mostrar também as instituições como atuaram nesses diferentes momentos, como vivia a sociedade. Na verdade, como é um livro escrito por pessoas das humanas, ele não é um livro médico, em essência, então ele tem recortes, assim, sabe? A história dos ferroviários de Santa Maria e ali se insere a história da sífilis, por exemplo. Ou tem a história determinada de movimento. Então, o livro é interessante por isso. Ele mostra diferentes momentos da nossa história do Rio Grande do Sul, contado com o aspecto das doenças infecciosas. Certo. E a gente fala aqui em doenças infecciosas no Rio Grande do Sul, mas eu acho que o que aconteceu aqui no Estado, o que acontece, é um reflexo do país. Ou tem alguma peculiaridade com relação às doenças e ao tratamento delas aqui no Estado? É, muito é um reflexo do que aconteceu globalmente, a exemplo da Covid, a infecção pelo H1N1, né? A gente tem momentos da gripe espanhola, muito bem retratado, mas tem algumas particularidades, por exemplo, como é que o sistema de luta contra a AIDS se organizou no Estado, contra a tuberculose, o Sanatório Partenon, o Parque Belém, como é que a Santa Casa se envolveu nesse processo desde o início, como que a partir da Santa Casa os outros serviços foram criados, e mais recentemente, uma história trágica que é bem nossa, as enchentes, né? A gente teve dois capítulos de enchentes incluídos no estudo, no livro aqui também. Então, como a sociedade de infectologia se organizou para responder a sociedade como um todo, organizando protocolos de vacinações contra a leptospirose, enfim, como o estudo se deu de modo muito recente, então isso é muito particular da nossa história daqui, né? Sim, e mostra como a história se repete, né, Alessandro, ao longo dos tempos, assim como a própria enchente, as viroses, as doenças, né, que atingem um grande número de pessoas, e a gente vê também que nessa época a vacina, né, quando foram descobertas, quando a ciência começou a desenvolver alguns antídotos à vacina, já aparecia aí nesse livro, e eu acho que é um bom argumento aí para os negacionistas de plantão. É incrível ver a história no passado, olhando para a varígula, por exemplo, e a força que ganhou os movimentos antivacinas na época, né, e como isso voltou muito recentemente com a Covid, né, não parece que a gente está vivendo o século atual discutindo gente contra vacinas, né, vacinas que mudaram a história da humanidade, um dos principais avanços da medicina moderna são as vacinas, né, que melhorou muito a vida das pessoas, prolongou as vidas, né, Então, isso tudo mostra no livro com esse olhar de história, né, eu acho que o livro surpreende aos médicos também, que têm um apreço por história, ao ver como os antropólogos e filósofos e os historiadores pensam esses fatos, né. Eu acho que essa equipe multidisciplinar, eu acho que ela enriquece esse debate, né, Alessandro, porque eu acho que quando se fala em saúde pública, em avanços da ciência, não tem como afastar isso das pessoas, eu acho que é de pessoas para as pessoas, né. É, eu queria salientar que o livro é organizado por um historiador, na verdade, que é professor da UFGS, que é o Éder da Silveira, e ele chamou um time, então, de pessoas para compor essa obra, né. Inclusive, um filósofo, eu acho que tem um capítulo muito interessante sobre as enxenques, que aborda a história do mundo, mas tendo como especial ênfase a história onde os humanos estão no mundo, e os humanos transformando o mundo, e como essa sociedade que a gente vive hoje não é sustentável e é vulnerável, não só às doenças infecciosas, mas à própria dizimação por destruição do seu próprio substrato, né. Como o mundo moderno é caótico e cada vez mais complicado, então, no capítulo das enxenques, isso está muito bem retratado. Exatamente. E eu acho que essa visibilidade, né, a área da infectologia, se deu a partir ali da pandemia, quando se ouvia muitos virologistas ou infectologistas falando sobre o tema, e o livro retrata bem isso também. É, o capítulo de Covid, a gente tem dois capítulos de Covid, um escrito pelo Alexandre Schwarzbold, que foi o antigo presidente da sociedade à época da Covid, então ele mostra bem o papel da sociedade médica e as dificuldades com o negacionismo para se tentar colocar diretrizes médicas, enfim, em prol da defesa da saúde pública, e também o antropólogo, o Jean, que escreve sobre a visão dos impactos na sociedade, né, como a sociedade foi afetada pela Covid. E é claro que na Covid a infectologia ganhou visibilidade, né, muita gente não sabia o que era infectologista. E dali um pouco nos noticiários, todo momento tem infectologista falando sobre doenças infecciosas. E isso veio de novo depois de outros momentos, como foi o caso das enxenques agora, né, onde tinha muita preocupação com infecções que poderiam ocorrer pela água contaminada, pela urina do rato, por gente, pessoas vivendo em aglomerações, dentro de abrigos. Então, a infectologia é uma especialidade que ganhou muita visibilidade depois disso tudo. Certo. Alessandra, a gente está quase chegando ao fim da nossa entrevista aqui. Vamos falar um pouquinho do lançamento. Vai ser no dia 23 de julho. Onde vai ser esse lançamento? Como se tem acesso a esse livro, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da história da infectologia no Rio Grande do Sul? Legal. Então, dia 23 de julho, agora na UFSP, Universidade Federal de Ciência e Saúde de Porto Alegre, 19 horas, vai ser o evento para formalizar o lançamento do livro. Ele já foi, na verdade, lançado no Congresso Centro Sul de Infecto, que foi em Foz do Iguaçu há pouco tempo. Lá a gente vai distribuir alguns livros, né, mas é importante lembrar que no Instagram da Sociedade Gaúcha de Infectologia tem uma versão PDF online, que foi lançada pela editora da UFSP, que é livre para o acesso, então, todo mundo tem acesso a essa obra. Ah, que bom, então. Sucesso para esse lançamento. É um livro bem interessante. Fala de história, fala de filosofia, antropologia e medicina. Obrigado. Acho que esse é o principal compilado da história da infectologia, já feito no Rio Grande do Sul, e eu espero que as pessoas apreciem a obra. Com certeza. Muito obrigada, então. Obrigado pela oportunidade. E vamos ver agora como é que fica o tempo amanhã no Estado que vai ter predomínio de sol em quase todo o território gaúcho. Confere aí na previsão. A quinta-feira será de céu claro na região metropolitana da capital, na fronteira com a Argentina, no norte e na serra. No sul e na campanha, um dia parcialmente nublado. No noroeste e no centro do estado, predomínio de sol com poucas nuvens. A combinação entre umidade e área de baixa pressão se desfez. Com isso, as temperaturas ficam mais altas. Em Porto Alegre, mínima de 11 e máxima de 21 graus. Variação entre 10 e 15 em Rio Grande. Os termômetros sobem de 8 para 22 graus em Carazinho. Voluntários do Projeto Cozinha Solidárias, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, estão fazendo um curso na Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul para aprimorar a atividade junto a quem enfrenta o risco da fome. A Fadergs vai concluir nesta quinta-feira a formação do grupo. A Cozinha Solidária Zenha, uma das 49 do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, distribuídas pelo país, produz e entrega diariamente 4 mil marmitas para a população em situação de rua na região central de Porto Alegre. E para tornar esse trabalho ainda mais forte e qualificado, 17 voluntários do projeto estão se aperfeiçoando através do curso de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, promovido pela Fadergs. Isso garante a segurança alimentar desses alimentos, dessas marmitas que vão para essas pessoas em situação de rua. Uma coisa é a gente cozinhar em casa, outra coisa é a gente cozinhar em grande escala. Então os riscos são muito maiores, desde a contaminação das mãos, depois de um processo de higiene de alguns alimentos. Então o risco é a contaminação para uma pessoa que já tem uma situação mais vulnerável na rua e poder então estar com uma intoxicação alimentar e desenvolver alguma doença relacionada à intoxicação alimentar. Uma das alunas é a Eliane, mais conhecida como Lili. Ela veio da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, para ser voluntária durante a enchente de maio. Nossa, veio tão de longe para ajudar nós gaúchos aqui que vivemos uma situação tão difícil, né? Para mim foi um prazer imenso, né? Vim, fui bem acolhida e meus companheiros já foram embora e eu continuo aí. Nessa luta da cozinha, de ajudar o próximo, a gente quer cada vez aprender, cada vez mais, entendeu? E eu estou buscando aqui aprendizado mesmo, melhoria pelo que eu sei fazer e cada vez mais aprender. Além da Cozinha Solidária e Azenha, o movimento dos trabalhadores sem teto colocou em prática a iniciativa em três bairros da capital, Lamy, Sarandi e Mário Quintana. Depois da enchente, o número de pessoas necessitadas ficou ainda maior. Por isso, toda ajuda é bem-vinda. Quem quiser ser voluntário das Cozinhas Solidárias, tanto da Azenha como nos outros bairros, é só se aproximar da cozinha e serão muito bem-vindos. E também precisamos de doações, principalmente de proteína animal, frutas, verduras, legumes, gás também de cozinha. Quem quiser ajudar com dinheiro, a Cozinha Solidária e a Azenha, a chave Pix para doações é o e-mail rededeabastecimento.com E já começou a funcionar o trem do Pampa, em Santana do Livramento, no oeste do estado. O atrativo deve levar novos visitantes para a fronteira entre Brasil e Uruguai, além de aquecer o turismo na região. A primeira viagem foi inaugural para convidados. Os passeios abertos ao público começam no próximo final de semana. A cerimônia de inauguração oficial reuniu moradores, agentes públicos e empresários. A locomotiva, com espaço para 122 passageiros, faz um percurso de 20 quilômetros entre a estação de Santana do Livramento e a de Palomas. São dois vagões com vista panorâmica, batizados de Cabernet e Taná, dois tipos de uvas. O passeio tem duração média de três horas, com atrações culturais que ajudam a contar a história e as tradições da região. A operação do trem é feita pela empresa responsável pela Maria Fumaça, em Bento Gonçalves. O bilhete custa 135 reais e inclui transfer rodoviário, degustação de vinho e suco de uva e visita a uma vinícola. A aquisição pode ser feita pelo site ou diretamente na estação de Santana do Livramento. E dentro das comemorações dos 50 anos de atividade, a TVE exibe edições especiais de programas que fizeram parte da história da emissora. Hoje, os nossos estúdios receberam convidados para gravar o Frente a Frente, que vai ao ar em agosto. Nesta edição especial do Frente a Frente, o programa será ancorado pelo antigo apresentador, o jornalista Cláudio Andrade, com produção da jornalista Silvia Dinelli. O convidado é Jorge Furtado, um dos mais celebrados diretores, roteiristas e produtores do audiovisual do país, que será entrevistado por três jornalistas culturais, Jaqueline Chala, da Rádio FM Cultura, crítica de cinema, Mônica Canitz, coordenadora da Cinemateca Paula Amorim e vice-presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, e Roger Lerina, crítico de cinema no Canal Brasil e integrante do time do Matinal Jornalismo. O que representa para ti o nosso Festival de Cinema de Gramado na tua história, na tua trajetória? Muito, representa muito. Bom, o Festival de Gramado, ele era, no começo da nossa carreira, nossa, da minha geração ali, o motivo para fazer filmes. A gente fazia filme para o Festival de Gramado, era fazer um curta-metragem pensando no festival. Tanto que a gente tinha uma moviola, a única moviola do Estado, que ficava nas vésperas de Gramado, lotada, noite e dia, as pessoas virando para fazer os filmes para acabar a tempo de chegar em Gramado. O Frente a Frente Especial, Jorge Furtado, será exibido no dia 6 de agosto, às 9 da noite. E até o dia 28 de julho, a Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, recebe uma maratona em celebração ao universo dos filmes e em apoio à resistência cultural. A 11ª edição de A Vingança dos Filmes B, evento que ganha longevidade graças ao público fiel que anualmente ocupa a Cinemateca Capitólio para celebrar o cinema de gênero, vai exibir 51 títulos entre curtas e longas metragens destacando-se por ser uma vitrina importante para produções independentes e de baixo orçamento. Entre clássicos e contemporâneos, obras transgressoras e experimentais, o ciclo continua fiel ao seu propósito original. Esse ano, o homenageado será o provocativo diretor norte-americano John Waters. A mostra reserva outras sessões especiais que prometem instigar os cinéfilos. A sessão Código Waters vai exibir filmes que influenciaram o diretor. Destacando o cinema nacional, a sessão Estranho Sul vai exibir uma seleção de curtas gaúchos que exploram o horror e o fantástico. Filmes contemporâneos brasileiros também vão ter espaço. Sessões temáticas como Cuidado com os Gatos, dedicada aos felinos. E Cuidado com as Crianças, explorando o lado obscuro da infância, complementam a programação. E outro cinema que retorna nesta quinta, 18 de julho, é o Cine Cine Bancários, com exibição de três produções inéditas. Após dois meses fechado, o Cine Bancários reabre suas portas. Embora não tenha sido diretamente atingido pelas águas, ficou sem água e luz por semanas e teve funcionários afetados e sem possibilidade de deslocamento, além de servir como ponto solidário. Dois filmes nacionais dividem a programação com uma produção Brasil e Alemanha. Grace se trata de uma estudante do Nordeste que foi ao exterior e retorna à Terra Natal. O que é que tu tá fazendo em Fortaleza? Abra a porta e me bota pra entrar. Já toda noite estarei lá, acompanha a Jornada de Mel, que sofre transfobia na igreja em que frequentava. Vai na minha casa me buscar pra me vir pra igreja. Depois que eu venho pra igreja, quer que eu corte o cabelo, usar roupa de homem. E o documentário Lo que queda en el camino conta a jornada de uma mãe solo e filhos que deixam a Guatemala em busca de uma vida melhor. Informações de horários na tela. E nós encerramos hoje com o Ângelo Primon Trio, que se apresenta nesta quinta-feira às nove da noite no Espaço 373 em Porto Alegre. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às seis e meia. Boa noite. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.